Eu? Eu tenho jeito de quem tem ciúmes? Você tem exatamente o jeito de quem tá morrendo de ciúmes. Olha, eu sei que o Miguel ama a Ana Francisca, tá certo. Eu confio na Ana Francisca. Agora, eu vou me sentir muito melhor quando o Miguel for embora daqui. Porque aí acaba com todos esses meus ciúmes. Miguel, eu sei que já estava para partir, mas se puder ficar mais algum tempo, pode ajudar a Márcia a vender bombons, arrumar novos clientes. É claro que eu fico. Eu não posso recusar um pedido como esse. Eu não tinha ideia de que a fábrica estava numa situação tão ruim. E também... Miguel, eu lamento abusar da tua amizade. Aninha, não é abuso nenhum. Sabe que estou ao seu lado. Eu sei. Eu não sei, não entendi muito bem. Por que a senhora quis ficar aqui na fábrica de nós? Ah, Timóteo, eu quis ficar porque... Por que não tem onde cair morta, Timóteo? Para você não, né? Para o bicho da minha vida, sua caipirona. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem ficou, há de trabalhar dobrado. Que nós temos que fazer bombão, nós temos que fazer bolo, e temos que dar conta do serviço. Mexe o tacho. Mexe o tacho, Dom Gisebé. Mexe o tacho. Mexe, mexe, mexe. Não come, mexe, mexe o tacho. Marcia? Mexe? Marcia? Marcia, você está em outro mundo, Marcia? Não, eu estou pensando aí que... Ai, que é tanto problema, né? Bom, vou indo para procurar mais cliente para vender mais. Aninha, está pedindo para que o Miguel fique mais tempo? Daniel, eu fiz uma reunião para falar dos problemas da fábrica, e boa parte dos funcionários resolveu ir embora. Só ficaram a minha família e os funcionários mais fiéis. Mas... Miguel, você não estava terminando de consertar o seu balão? Danilo, eu não posso abandonar a Aninha numa situação tão difícil. De agora em diante, vou ajudar em tudo. Até na cozinha. Se for preciso, eu mexo até o tacho. Até eu. Até eu vou se me ensinar, Ana. A dona Ana Francisca me recebeu de braços abertos. Farei o que puder para ajudar. Mas logo terei que pedir uma licença. Vou me casar. Casar? Casar? Com o Maurício, o neto do Conde Claus. Você vai virar condessa? Nem pensei nisso. Mas eu gosto dele. E ele de mim. Bem, vou tratar da papelada dos funcionários que se demitiram. Até a Selma desencalhou. Mas todo mundo desencalha, menos eu. Não perca as esperanças, Roseli. Há sempre um chinelo velho para um pé cansado. Mas eu não quero um chinelo velho. Mas também... Não precisa ser tão novo. Por que não me pediu um empréstimo, Aninha? Eu sei que o teu pai é fazendeiro e que tem boa condição. Mas o dinheiro da colheita desse ano é para plantar novamente. É dinheiro que entra e sai. E eu acho que as dívidas da fábrica são bem maiores do que pensa, Danilo. Eu sei que as dívidas da fábrica são grandes. Está até vendendo suas joias. E eu vou vender a propriedade na Argentina também. Danilo, os meus bombons estão vendendo cada vez mais. É uma fase difícil. Mas eu vou passar. E quem ficar na fábrica vai ganhar junto comigo. Eu sei, Aninha, mas... Eu sei que ficou triste por eu ter pedido para o Miguel ficar. É por causa dele que está tão nervoso, não é? Olha, eu só sei que você sempre dá um jeito de deixar o Miguel perto de você. Danilo, você tinha prometido não ter mais ciúmes. Mas ele parece um carrapato no desgruda de você. Danilo, por favor. Não deixe o ciúme destruir o que é tão lindo entre nós dois.